Eu vou fazer agora uma oração e nessa oração eu quero incluir todos os obreiros e obreiras que participam do programa Obreiros em Foco Portugal. E também quero incluir você que está passando por algum momento difícil, você que está passando por uma situação dificílima. Talvez você diga assim, pastor Rogério Silva, eu encontro-me num autêntico vale de ossos secos, minha vida está sequíssima. Então eu quero orar por você agora. Vamos falar com Deus juntos. Prepare o seu copo com água porque nessa oração nós vamos interceder a Deus por você, pelo seu ministério e pela sua vida. Vamos falar com Deus. O meu rosto o desgosto, cansado é o meu andar. Estou aqui pedindo a ti, me estendo a tua mão. Eu necessito tanto, tanto, pois somente o Senhor pode me ajudar. Eu não tenho com quem mais contar. Vem, Senhor, meu Salvador, livra-me, escuta o meu clamor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Nós entramos na tua santíssima presença através desta oração, em nome do Senhor Jesus. E eu incluo nesta oração a todos os obreiros e obreiras de Portugal, continental e ilhas, como também obreiros nos mais de 180 países onde está a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu peço por esses obreiros e obreiras que fazem a tua obra, que têm lutas, que enfrentam problemas grandiosos em suas vidas. Porque quem olha para um obreiro, para uma obreira uniformizado, não imagina a luta, não imagina os problemas que esse obreiro enfrenta fora da igreja, dentro do seu lar, da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, faculdade, universidade. As perseguições que enfrenta, as injustiças que sofre, os problemas que levantam-se todos os dias contra os teus servos e servas. Eu peço por eles, meu Pai. Eu peço pela família dos obreiros. Eu peço pelo casamento desta obreira, deste obreiro. Eu peço pela família desta obreira, porque ela ajuda a tantas outras famílias. Mas a sua própria família, meu Deus, está devastada, destruída. Ela que intercede pela família de tantos. A sua família ainda não foi restaurada. Mas eu peço que seja, meu Pai. Essa obreira mãe que vê o seu filho se perdendo nos vícios. E não foi isso que ela ensinou a ele. Ele bem que poderia estar no mesmo caminho que ela está. Até mesmo servindo, fazendo a obra do Senhor. Mas ainda não. Isso é por enquanto, porque nós determinamos que esse filho seja liberto, que essa filha seja liberta. E assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, esta obreira, este obreiro, também tenha toda a sua família servindo a ti, fazendo a tua obra. Servindo ao Senhor. Meu Deus, eu peço também por esta pessoa que assiste ao programa e que não faz a tua obra. Não é um obreiro, não é uma obreira. Quem sabe já foi. Quem sabe já fez a obra como obreiro ou como obreira, mas hoje está afastado, afastada, precisando de resgate. Então nós pedimos que o Senhor estende a tua mão para que esta pessoa volte à igreja, assim como a brasa volta ao fogo para estar reavivada, para estar viva, acesa. Eu peço pelos sofridos, que assim como no vale dos ossos secos, ossos sequíssimos estavam ali, essa pessoa considera-se assim também, sequíssima, sofrida, deprimida. Ela precisa da tua ajuda. Então eu peço a judai a todos e abençoai a todos. Deus repreende todo o mal que está nessa vida, meu Pai. Eu apresento este copo com água. Consagre esta água. Santifique esta água. Que cada molécula desta água, nela haja o teu poder, o teu espírito. E que todos ao beberem sejam livres, sejam libertos, curados. O que está caído se levante, o que está vazio seja preenchido e o fraco seja fortalecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Diga graças a Deus. Vamos beber da água, façamos isso com toda a fé. Diga graças a Deus. Deus pode dizer muito obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, através dessa oração, já está lhe motivando, já está lhe fortalecendo. E você que quer ajuda, nós estamos prontos, estamos determinados a lhe ajudar. Escreva-nos um e-mail pedindo ajuda ou sugestão ou um desabafo. Fique à vontade, obreiros, arroba, iurde, ponto, pt. Que Deus abençoe a todos, obreiros e obreiras, e a você que sempre participa do programa Obreiros em Foco Portugal. Até o próximo programa. Deus abençoe a si, seu ministério e a sua família também. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho